Olá, eu sou Daniela Andrade e estou aqui no meu escritório para falar de um assunto muito legal que faz toda a diferença nos projetos de revestimentos, os veios contínuos. Eu já fiz vários projetos com veios contínuos em mármore, mas no porcelanato foi a Bianca Ogress que inovou com calacaca altíssimo 1,20x1,20, com veios que tendem ao infinito. Com isso, além de ambientes extremamente luxuosos e únicos, vamos ter um projeto econômico e sustentável. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar como a gente faz o assentamento do calacaca 1,20x1,20, com veios contínuos da Bianca Ogress. Bom, antes de tudo, vale eu falar um pouquinho sobre o calacaca altíssimo. Ele é um mármore italiano, com veios cinzas e rajadas douradas que entregam um resultado muito sofisticado e ao mesmo tempo discreto e elegante. Dessa forma, a gente consegue atender várias situações de assentamento desse produto. E a Bianca Ogress apresenta o calacaca altíssimo, na versão acetinada e polida, 1,20x1,20, 90x90 E assim, a gente tem um produto com atributos para atender a casa inteira. Agora, se você quer entregar ainda mais exclusividade para o seu cliente, o formato 1,20x1,20 também possui uma versão com veios contínuos. O calacaca altíssimo veios contínuos, ele tem códigos especializados. Tudo isso para garantir ainda mais exclusividade para o seu cliente. Bom, agora vamos montar o nosso ambiente com veios contínuos. E para isso, a gente vai entrar aqui no site da Bianca Ogress, na página do calacaca altíssimo looks. Nesta página, nós temos a história do produto, imagens de algumas faces e de ambientes. E logo mais abaixo, temos a ficha técnica do produto. E perceba que ao clicar, um arquivo compactado foi baixado. Dentro dessa pasta, temos as fichas técnicas dos formatos 1,20x1,20 e 90x90, bem como o gabarito de paginação contínua, um arquivo PDF. Nesse gabarito, a Bianca Ogress explica direitinho a paginação com veios contínuos. Já tem até um gabarito numerado de 1 a 8 com as faces corretas. Para facilitar, eles colocaram um atalho para o bloquinho do produto na biblioteca da Bianca Ogress, no 3D Wirehouse. Basta clicar nesse botão, ao lado da ficha técnica. Olha como o bloquinho aqui montado fica igualzinho ao gabarito. Agora, não tem erro. Basta encostar um gabarito ao lado do outro, para cima e para baixo e para os lados. Este encontro entre gabaritos lhe garante os veios contínuos. Ou seja, a face 8 sempre ficará em cima da face 4 e ao lado esquerdo da face 7 e assim sucessivamente. Esse aqui é o ambiente 3D que eu fiz. E esse é o detalhamento que eu fiz para essa sala. Você consegue ver o gabarito? Aqui eu contei quantas peças eu precisarei de cada uma das faces. Perceba que para os cantos, aqueles menores de 20%, eu não estou solicitando peças. Eu utilizarei o recorte das outras peças. E ao invés de pedir 10% de reserva técnica, estou pedindo duas peças de cada face. E agora? Bom, agora eu vou na boutique que me atende, mostrar essa tabela de faces e quantidades. E a Bianco Grês, ela vai atender esse pedido de forma muito diferenciada. Nós recebemos um ou quantos paletes forem necessários, com as peças embaladas face a face, o que vai facilitar muito na hora do assentamento. Show, né? Bom, é isso pessoal. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro, porque eu estou amando fazer projetos com o calacata altíssimo, com os veios contínuos da Bianco Grês. Ficou alguma dúvida? Mande aqui nos comentários do vídeo ou nas redes sociais, que a Bianco Grês vai responder. E não se esqueçam de baixar o bloquinho lá no 3D Warehouse. E não se esqueçam de baixar o bloquinho lá no 3D Warehouse. E não se esqueçam de baixar o bloquinho lá no 3D Warehouse. E não se esqueçam de baixar o bloquinho lá no 3D Warehouse. E não se esqueçam de baixar o bloquinho lá no 3D Warehouse. Obrigado.